Confira bloqueios de trânsito montados para show de João Gomes no bairro do Recife. Bloqueios começaram às 4 horas desta terça e devem se expandir conforme circulação de pessoas nas vias. Assista agora em Últimas Notícias A circulação nos acessos ao bairro do Recife foi modificada na madrugada desta quarta-feira, 17. As alterações ocorrem por causa do esquema de trânsito montado no entorno da Praça do Marco Zero, para o show de gravação do DVD do cantor pernambucano João Gomes. As primeiras alterações começaram às 4 horas, de acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, CTTU. Os pontos de bloqueio e interdições vão requerer atenção dos motoristas e pedestres que transitarem pelas pontes, ruas e avenidas que dão acesso ao local do evento, que começa às 17 horas. As ruas Vigário Tenório, Álvares Cabral e a Avenida Barbosa Lima Sobrinho, no entorno da Praça do Marco Zero, ficam interditadas para a circulação de veículos. Veja vídeo abaixo. A previsão é de que a Avenida Alfredo Lisboa seja bloqueada ao meio-dia. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, CTTU, entre as 12 horas e 15 horas, os bloqueios nesses pontos podem ser expandidos, caso o fluxo de pessoas no bairro exija essa modificação. Caso o fluxo de pedestres se intensifique nos pontos de acesso aos bairros, As equipes da CTTU estarão posicionadas nas pontes Maurício de Nassau, do Limoeiro, Princesa Isabel e Rua do Imperador. Confira os pontos de bloqueio. Já na Rua Madre de Deus, no Cais do Apolo e na Avenida Martins de Barros, haverá circulação, segundo a Prefeitura do Recife. Para os motoristas que estiverem indo na direção da Zona Sul, a recomendação é seguir pela Avenida Governador Agamenão Magalhães. Agentes e orientadores de trânsito ficam na Avenida Alfredo Lisboa fazendo monitoramento do fluxo de veículos, caso necessário. Realizam o bloqueio da ponte giratória, com desvio para a Avenida Martins de Barros. Além disso, segundo o gerente de trânsito André Luiz, devido à escassez de vagas de estacionamento, O público que for para o evento deve dar prioridade para a utilização de transporte por aplicativo ou táxi. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.